Ó extensão infinita da parcelinha de minha alma, És o meu conhecedor, ó amplitude, Ó tu mão sobre o meu crânio, Manhã nos meus olhos, aurora e fogueira neles, Que te veja, ó incêndio, Ó primeiro goivo queimando o verdadeiro terreno onde enraiz o lume, Ó roseira na minha alma, Casquilho nela e rosa e lâmpada que acende o aroma, Flor em fogo da sarça transformada inteiramente em água, Acrescenta coriscos e trovões e lâmpadas e tempestades aos meus olhos, Que nasçam neles e rompam as nascentes, Tu, esposo, todo encharcado em sangue, Faz a mim que abrace a ti, que és muito grande, Lençol que a limpa, que repousa, Cura, ó chaga nupcial, de dentro e de fora, E faz-me que te possua, Tu que me atravessas como um exército, Meu acorro e meu ajudador, Minha muralha comprida e palavra trespassadora, Mais do que toda espada talhante, Abre os ouvidos de dentro das minhas orelhas, Que eu ouça a tua voz desde o interior da lâmina, Ó pastor que escutas o meu balir no interior do rebanho, Tu és fermento que engrandece o meu pão, Eu fui-te a esponja erguida de vinagre, E ardo vivo por ser-te o alimento. E ardo vivo por ser-te o alimento. E ardo vivo por ser-te o alimento.